Aí o governador mudou o nome, tá dando uma confusão e o MST prepara uma reação no estado de São Paulo. Chama o Agripino aí gente, chama o Agripino de volta aí pra impedir a marcha do MST até por o dente. 7h35 edição local regional está no ar. A sua melhor compra está na Liane Materiais, lá você encontra uma grande variedade de pisos, revestimentos e porcelanatos. São vários modelos e tamanhos para você escolher e o melhor, com pagamento em até 18 vezes nos cartões. Ah, e o gerente da Liane Materiais avisa, a ordem é não perder nenhum negócio. Antes de bater o martelo, leve o seu orçamento e feche o melhor negócio. Liane Materiais para Construção, duas lojas em Prudente. Escritório Arco-Íris, serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habites e outras informações. Escritório Arco-Íris, a rua Siqueira Campos 1340, em frente ao INSS, telefone 3222-6777. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo, inovação, sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região do dente, qualidade de impressão e o cliente sempre contente. Você imagina, a gráfica cebola imprime pra você. Na hora de construir, não esqueça, areia é na Jumani. Pedra é na Jumani. Concreto é na Jumani. A Jumani tem os melhores preços, pois vende sem intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jumani, pedra, areia e concreto para mais de metro. Jumani, certeza de construir fazendo economia. Em Prudente, rodovia Alberto Bonfiglioli, 833, telefone 3355-9500. E em Epitácio, 3281-2600. Sete horas e trinta e oito minutos, sete e trinta e oito. O STF arquiva inquéritos contra a Kassab sobre repasses da Odebrecht. Um deles de vinte milhões de reais. Em dois mil e oito, Kassab teria recebido o dinheiro para a campanha de reeleição dele à Prefeitura de São Paulo. Isso em dois mil e treze, hein? Estamos em dois mil e vinte e três. Olha como é que a coisa demora aqui no Brasil, né? E também, acusado de ter recebido o dinheiro, propina da Odebrecht, para a criação do PSD, partido do qual ele é o presidente. Os ministros do STF, agora que entenderam, que não há elementos de prova para dar continuidade ao processo. E daí, arquiva-se. Kassab é presidente do PSD e secretário de governo de São Paulo. Odiado pelo Bolsonaro e amado pelo Lula e admirado pelo Tarcísio. Vai entender. Sete e trinta e nove, Ismael Silva. Pois não, Turino. Câmara Municipal de Prudente aprova projeto que institui o novo programa Pague Já. Hoje o município tem mais de noventa mil processos de execução fiscal na Justiça. Pague Já, com desconto de até cem por cento em multas e juros. Esporte, três reforços para o Grêmio Prudente, para a segunda fase. Zagueiro Luan, vinte e sete anos. Atleta que estava há dez anos, dez anos jogando fora do Brasil. O atacante Hugo Borges, vinte e sete anos, que estava no Madureira do Rio de Janeiro. O meia Murilo Cavalcante, vinte e cinco anos, que estava jogando no futebol catarinense. Aposta de Recife, acerta seis dezenas da Mega Sena e leva cento e dezoito milhões. Vinte e cinco por cento dos celulares vendidos no Brasil são irregulares. Eu recomendo. Material de limpeza é na Ecoville Brasil, na Rua Álvares Machado, número 50, Prudente. Telefone para pedidos 3203-1478. E ponto final. É, não são só celulares, né? Se você for comprar um óculos de sol, por exemplo, o mais tradicional, masculino, Ray-Ban, por exemplo, dificilmente você vai comprar um Ray-Ban original, autêntico. Você vai comprar Maden China. Não tem jeito. E, infelizmente, é isso aí. Se você comprar um Ray-Ban mesmo original, você tem que comprar de alguém que vai para os Estados Unidos e compra lá e traz. Porque aqui, paga caro. Mas, sete horas e quarenta e um minuto, sete e quarenta e um, edição local, regional. A semana da Páscoa da Maxilite está imperdível. Toda linha de bacias e assentos com descontos entre quarenta e sessenta por cento. Sim, você ouviu certo. Todas as bacias e assentos com condições incríveis. Descontos entre quarenta e sessenta por cento. Corre para a Maxilite. Promoção válida de vinte e cinco a trinta de março. Anota aí o WhatsApp da loja. Dezoito nove oito um dois cinco trinta e oito quarenta. Maxilite você. Juntos sempre. Olá, aqui é a Gabriela do Emporio Naturo. Loja de produtos naturais e itens a granel. Em Álvares Machado e agora nova unidade em Santo Anastácio. Você sabia que comprar produtos a granel é uma boa forma de economizar? O Emporio Naturo possui mais de duzentas opções de produtos a granel. Entre grãos, frutas desidratadas, doces, chocolates, castanhas, farinhas, chás e temperos. Também temos uma linha bem completa de fitoterápicos e produtos naturais. Como óleos essenciais, florais de bar, colágenos, vinagre de maçã e muito mais. Nossas lojas estão completas e esperando por você. Avenida 9 de Julho, 778 Centro, Santo Anastácio. WhatsApp 998142857. Avenida das Américas, 265 Centro, Álvares Machado. WhatsApp 996035451. Estamos esperando por você. Emporio Naturo. Olá, querido irmão, querida irmã. Estou aqui no Santuário Morada de Deus em Álvares Machado para fazer um convite todo especial para você. Dia 22 de março, às 20 horas, todas as paróquias da cidade de Presidente Prudente, junto com seus padres, estaremos reunidos para celebrarmos a Via Sacra 2024. Venha também você participar conosco, junte-se com famílias e amigos e faça uma boa caravana para fazermos juntos o percurso de Jesus carregando a cruz. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser. O Péu subiu! Na Duntragás não. Baixe agora o aplicativo Duntragás. Garanta o preço antigo e ganhe 15 reais de desconto. E pague com seu cartão de crédito. Entrega grátis. Duntragás. 321-17-18. Sete horas e quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro, repórter Laerte Silva da Polícia. Plantão de Polícia. Oferecimento Forte Com. As melhores marcas em permeabilizantes estão aqui. Rua Zeferino Daniel Caseiro, quinhentos e dois Jardim Maracanã. Chame no Ates. Dezoito nove nove sete quinze vinte e cinco quatorze. Baep manda pra cadeia rapaz de vinte e três anos com um quilo e meio de maconha no seu quarto. Policiais militares que atuam no oitavo Baep durante patrulhamento pelo bairro Santa Mônica. Receberam denúncias de que um homem estaria realizando o tráfico de drogas. A equipe foi até o local e encontrou as drogas no quarto do rapaz dentro de uma mochila de cor preta. Ele foi preso em flagrante e já está na tranca. Ele tem vinte e três anos. Foram apreendidos cinco tijolos de maconha e mais dezoito porções da mesma droga, totalizando um quilo e meio. Ao ser flagrado dirigindo sem retrovisores, motociclista acaba preso por transportar craque no capacete. Jovem informou estar indo para a casa de amigo dividir o entorpecente em presidente prudente. Um rapaz de dezenove anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas por transportar uma porção de craque dentro do capacete de uma motocicleta na rua Mendes e Moraes, próximo à linha férrea em presidente prudente. Dois policiais realizavam patrulhamento pelo local quando abordaram o rapaz que conduzia a motocicleta sem os retrovisores. Durante revista, nada anormal foi encontrado. Entretanto, ao retirar o capacete, o rapaz deixou cair um saquinho contendo 3,29 gramas de craque. O jovem informou para a polícia que havia comprado o entorpecente pela quantia de 150 reais e que teria recebido um pix no valor de 120 de um amigo para pagar a droga. Ele ainda relatou que estava indo de encontro ao colega para dividir a droga. O rapaz também tinha consigo a quantia de 20 reais. Os policiais ressaltaram que ainda durante a abordagem, o celular do jovem tocou por várias vezes com chamadas telefônicas efetuadas pelo amigo. Ao ser questionado, ele negou ter tido alguma passagem por tráfico, mas os militares verificaram que o suspeito já havia sido detido quando menor com craque. Foi preso por tráfico de drogas e levado ao plantão de polícia. Ao ser interrogado, na presença da advogada, o rapaz afirmou que a droga era para o próprio consumo, negando haver dito aos militares que levaria a droga para um amigo. A moto foi recolhida por estar sem os retrovisores e com o pneu dianteiro liso. Os policiais apreenderam a quantia de 20 reais, o entorpecente e o celular do envolvido, para auxiliar nas investigações. Era esta a minha participação. Laerte Silva, direto do plantão de polícia para a Super Comercial. Atenção, atenção! Precisando de impermeabilizantes para a sua construção? Então corra para a Forte Com! Aqui você encontra uma linha completa e inovadora de impermeabilizantes que vão resolver seus problemas com vazamentos, infiltrações, umidades e muito mais. Pensou em solução, inovação e praticidade? Vem para a Forte Com, a casa dos impermeabilizantes. Rua Zeferino Daniel Caseiro, quinhentos e dois, no Jardim Maracanã. Zap, dezoito, nove, nove, sete, quinze, vinte e cinco, quatorze. Forte Com, forte e impermeável. Sete horas e quarenta e nove, Brasil empatou ontem com a Espanha, jogo amistoso três a três. Hendrik brilha de novo, entrou e marcou o gol. Saiu do banco para marcar. Três a três. Agora eu vou te contar, em operar o Brasil, viu? Dois pênaltis aí para a Espanha que não tinha cabimento. Estava sem VAR, né? Agora a CBF diz que só joga se tiver VAR. Se não tiver VAR, não joga, seleção brasileira. Não tinha VAR ontem, rapaz, contra a Espanha. O juiz português meteu a mão dois pênaltis que ele inventou, né? Ele inventou o pênalti, incrível, né? Mas o Brasil empatou, primeiro tempo o Brasil levou um show de bola, no segundo o Brasil melhorou, mas mesmo assim o Brasil deixou a desejar. Três a três, mas tá bom. Ganhou um na Inglaterra, empatou outro com a Espanha. Bem melhor, né? Essa seleção brasileira jogando com seleções boas, né? Não é igual aquela seleção lá do Tite que pegava só baba de boi nos amistosos. E o Campeonato Paulista tem hoje Santos e Bragantino, às 20 horas e 30 minutos. Caso de Polícia Olha, caso de polícia aqui, eu quero chamar a atenção pra essa notícia. Não é de prudente, mas serve de alerta a todos nós. Um idoso, um idoso, 72 anos, proprietário de um mercadinho de bairro, caiu em uma emboscada armada por uma criminosa grávida e foi assassinado dentro de casa. Foi em Franca, interior de São Paulo. Por ironia, o nome do comerciante, Jesus, 72 anos de idade. Ele estava no portão de casa quando foi abordado por uma mulher que dizia passar mal. E ele ofereceu ajuda e levou a mulher pra beber água em casa. Nesse momento, outros criminosos que estavam com ela invadiram o local e renderam a vítima. Jesus foi espancado até a morte e roubado. Os bandidos levaram cerca de 40 mil reais que ele guardava em casa. O idoso tinha um mercadinho no bairro e era muito querido por todos. E aí, existe a suspeita que ele tenha sofrido até abuso sexual antes de morrer. Que absurdo, rapaz. Foi ajudar uma grávida, você vê? Nem nas grávidas, pedindo ajuda, você pode confiar. 752. A sua melhor compra está na Liane Materiais. Lá você encontra uma grande variedade de pisos, revestimentos e porcelanatos. São vários modelos e tamanhos para você escolher. E o melhor, com pagamento em até 18 vezes nos cartões. Ah, e o gerente da Liane Materiais avisa. A ordem é não perder nenhum negócio. Antes de bater o martelo, leve o seu orçamento e feche o melhor negócio. Liane Materiais para construção. Duas lojas em Prudente. A vida com saúde é uma festa. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Oi, gente. A vida com saúde é uma festa. Vamos cada vez mais cuidar do nosso organismo. Temos que agradecer todos os dias nossas vidas. E tomar todas as vacinas. Fazer os exames preventivos. Você que é diabético, é hipertenso, não abandone seus tratamentos. E você que vinha fazendo algum tratamento, volte ao seu médico para cuidar da sua saúde. Ter saúde e viver cada vez mais feliz. Isso é o importante. Mas para isso, temos que cada vez cuidar do nosso organismo e ajudar o nosso semelhante. E viva a vida e vamos caminhar. Caminhar faz bem. Nessa Páscoa, nada mais doce do que economizar. Venha para a Páscoa da Economia Sector e Barros Veículos. De dezoito a trinta de março, na compra de qualquer veículo, você ganha transferência e um tanque cheio. É isso mesmo, tanque cheio e transferência por nossa conta. E você pode parcelar a entrada em até dez vezes no cartão de crédito e financiar o seu carro em até sessenta meses. Sector e Barros Veículos, estamos na Coronel Marcondes e na nova loja da Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, ao lado da Premix, em Prudente. Atenção Pessoa Física, agora é com você. Aceite o convite da lutadora Ariane Sorriso. Nessa luta, eu vou dar o meu melhor. Você vai dar o seu melhor. Destine parte do seu imposto de renda para crianças e adolescentes assistidas por projetos sociais. Fale com o seu contador. Não custa nada e transforma vidas. Essa luta é por mais sorrisos. Até três por cento do seu imposto pode transformar vidas e criar mais sorrisos. Acesse gpac.org.br. Cidade de Presidente Prudente. Somos todos nós. Jornal das Sete. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Governador Tarcísio de Frentas alterou o nome de um assentamento de reforma agrária do MST em Mirante do Paranapanema. A portaria publicada ontem, dia 26, pela Fundação Instituto de Terras, vinculada à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e responsável por planejar e executar as políticas agrárias e fundiárias do Estado. Determinou que o assentamento Che Guevara passe a se chamar Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma mulher que dedicou sua vida à obra de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados. E foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Mas, mas, o MST não gostou nadinha disso aí. Mineirinho, líder do assentados de Mirante do Paranapanema, Mirante do Paranapanema, foi o primeiro assentamento do MST aqui no Brasil. Ele disse que vai lutar e resistir para que seja revogado o decreto e que continue o assentamento com o nome escolhido pelo MST. Que é Che Guevara. O governador Tarcísio simplesmente publicou ontem, né, a mudança do nome. Alterou o nome do assentamento para Irmã Dulce. Nada contra Irmã Dulce, muito pelo contrário. Uma mulher, sem dúvida alguma, que dedicou a sua vida a obras de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados. Mas aí descaracteriza, né, descaracteriza o Mirante do Paranapanema o assentamento. O assentamento batizado pelos envolvidos do MST é o Che Guevara. Quer dizer, eles querem continuar com a bandeira do Che Guevara. Qual é o problema? Eu acho que não adianta mudar. É a mesma coisa que o Morro do Diabo. Vamos fazer aqui uma comparação. Indo para Teodoro Sampaio, nós temos aquela reserva maravilhosa, né, da nossa fauna, coisa linda, mas tem o nome de Morro do Diabo. E aí? Não adianta você querer mudar o Morro do Diabo para um outro nome. Colocar aí uma possibilidade de mudar Morro do Diabo para Bedro de Deus. Não vai funcionar. Vai continuar sendo chamado Morro do Diabo. E o Che Guevara é a mesma coisa. Pode o governador. Não, vai ser chamado agora o assentamento Irmã Dulce. Mas não adianta. Vão continuar chamando o assentamento Che Guevara. E a bandeira do Che Guevara hasteada lá. É, ué, o reduto do Che Guevara. Olha, quem foi Che Guevara? E aí é outra história. Aí tem os que não entendem nada de história. E tem aqueles que acreditam em Papai Noel. Aí cada um tem a sua interpretação. 758. Jornal da EFET. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Edição Local Regional fica por aqui. Vem aí, programa da manhã com Fábio Mendes. Eu volto.